Salve, salve, galera! Quem fala, João? Tô começando mais um vídeo. Bom, galera, eu acho que daqui se chama revanche, né? Porque é a segunda vez que eu tô jogando contra o SK Hydra. Primeira vez foi 10x2 pra mim. Vamos ver como é que vai ser agora, né? Ah, mano, ele vai ficar de sniper só de fundão de mapa, aí vai complicar bastante, eu vou ver. Aí não vai pegar ele. 3x1, vamos que vamos. 4x1, vamos que vamos. SK Hydra, hein? Revanche dele, hein? Puts, mano, faltou bem pouco pra ele morrer agora. Nossa, quase que eu morri com a display fire. 5x0, 5x2. O que que ele vai escolher agora? Espero que seja 12. Poxa, o cara quer vim no... Meu caralho, o cara quer vim de... O cara quer vim de corpo a corpo, velho. Nossa, o moleque é bruto, velho. Ó, e se eu correr esse... Ah, mano, desbloque essa porra aí. Hi-ha! Vai fazer o que, Zé Ruela? Eu ganhei 4 minutos. Eu quero ver se... É, hein? É, 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 é... É, é... É, 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 é... Nossa mano, 3x0 na faca, descontando com os 5 lá, tá 8, mano Nossa mano, 9x0 na faca, uxa, eu nem sabia o que dava para subir aqui Tomou, chamou na faca meu parça, aí não deu outro Olha lá, morreu o Tremelicano Vixe mano, a primeira foi melhorzinho para ele, a primeira foi 10x2 Quer dizer, foi 10x2 de novo né Nossa, tadinho, tadinho, tadinho do formiguinho Tadinho, 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 tadinho dele Muito tadinho Então galera, é isso daí, espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa o like, o garoto, vai favorito Não se esqueça de se inscrever no canal E falou, e até a próxima Tchau 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 Tchau